Olá, meu nome é Jomel Francisco dos Santos, sou médico veterinário e professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, no qual eu ministro a disciplina Semiologia Médica de Ruminantes. E hoje vamos falar um pouco sobre Semiologia do Sistema Urinário dos Ruminantes. E é muito importante que aprendemos como examinar o Sistema Urinário dos Ruminantes, porque qualquer alteração observada nesse sistema, ele pode estar indicando tanto lesões localizadas nos órgãos do Sistema Urinário, como também sinalizar o comprometimento de outras partes do organismo, ou seja, o que pode estar ocasionando alguma desregulação no equilíbrio do animal, na homeostase desse animal. Então iniciamos o nosso exame clínico pela resenha, a identificação do paciente. Então a gente vai observar qual que é a espécie, se é um grande ou pequeno ruminante, qual que é a raça dele, o sexo é muito importante, porque tem determinadas patologias que vão acometer mais o sexo masculino, outras o sexo feminino. A idade desse paciente também, se é um animal muito jovem, um animal mais velho, pode ter algum dano de incontinência urinária, algum dano nervoso, dependendo da criação, como a gente vai ver daqui a pouco na anamnese, de alimentação também, que pode influenciar em alguma obstrução de vias urinárias. O peso desse animal também já relacionado com a sua nutrição, qual que é o uso, função desse animal, ele é criado com qual finalidade, se é para corte, se é para leite, se ele tem uma suplementação maior, porque tem muitas moléstias do trato urinário que podem ser devido a problemas nutricionais, a erros de manejo nutricionais. E também não saber a procedência desse animal, de onde ele veio, como é que ele veio. Então, isso aqui é muito importante, são informações que vão nos dar, achados, que vão ajudar no diagnóstico desse paciente. A anamnese, o histórico desse paciente, ela é muito importante, porque é por meio dela que a gente vai trazer 50% do diagnóstico, e vai nos ajudar com informações que vão dar metade do diagnóstico desse paciente. Então, trazer informações, principalmente nesse caso aqui do sistema urinário, porque a gente tem que perguntar, tanto da queixa principal, da queixa urinária, qual que é o problema, qual que é a frequência desse problema, qual a sintomatologia que o animal está apresentando, se tem sintomatologia sistêmica, então fazer aquela relação com os outros sistemas, porque muitos dos problemas urinários, eles vão ter consequências sistêmicas, então tem que observar isso. Há quanto tempo isso está acontecendo, qual que é a evolução, se já teve essa doença em alguma outra ocasião, se alguns outros animais do rebanho já foram acometidos, tá certo? Então, isso é muito importante perguntar. Além das perguntas tradicionais que a gente sempre faz, né, sobre o manejo nutricional, lembra da questão da suplementação, se é mineralizado, sanitário, se é cria do rebanho, quanto tempo está na propriedade, já relacionando com dados de resenha também, qual que é a idade desse paciente. E específico da queixa urinária, a gente vai perguntar sobre a ingestão hídrica do animal, como a ingestão de líquido pelo animal, a frequência, a quantidade, a disponibilidade dessa água, a qualidade dessa água, qual a característica da micção, a frequência, se tem dor, se não tem, qual que é a característica, o aspecto da urina, a cor, se tem odor, se é férgida, qual que é a frequência dela, quantas vezes o animal demonstra essa mixão, qual que é o volume, se apresenta de plantas tóxicas, né, no caso a samambaia, peteride aquilíneo, que pode causar hematúria. Então, tudo isso a gente tem que observar o que pode estar ocorrendo com esse animal, né, lembrar dos sinais que podem estar relacionados com outros órgãos. Então, é muito importante trazer todas essas informações, porque vamos ajudar no nosso diagnóstico, muito importante. Indo para o exame físico, começamos com o exame geral desse animal, observando seus parâmetros vitais, como frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura corporal, pulso, mutilidade gastrointestinal. Lembra que afecções do sistema urinário podem dar sinais sistêmicos, então é muito importante ter esse parâmetro geral do animal, né. Observar também já na inspeção e na olfação, na cavidade oral, se tem odor amoniacal, a postura na mixão, se é a postura correta para aquele paciente ou não, alteração nos órgãos genitais, se já tem ali uma demaciação no prepúcio, se tem alguma parte mais inflamada, infeccionada, você observando, fazendo essa inspeção geral, para depois fazer a inspeção mais especial, né, mais direta nesse local, né, mais localizada. No exame especial, mais específico, como eu já falei, então a gente vem continuando com a inspeção e a palpação, vamos observar a uretra do animal, né, no caso dos machos, a gente pode fazer essa inspeção da porção terminal e palpação direta e indireta, com sonda uretral, tá certo, até com, às vezes, com uma seringa, você pode estar ali tentando fazer uma coleta de urina, com afastador, no caso do meato urinário em fêmeas, né, vocês também já fazem a parte da inspeção ali, visual, em questão da olfação da urina, as características dessa urina. Continuamos também por meio da inspeção e a palpação, para os órgãos abdominais, né, e só que o ureter, ele é mais difícil o seu exame, tem que ter muita experiência, né, em alguns casos, nos grandes animais, bovinos e bubalinos, a gente pode até identificar mega ureter na palpação retal, mas, assim, como eu falo, tem que ter muita experiência para isso, né. A bexiga, ela pode ser palpada por, via abdominal, né, externa, dependendo de como ela estiver distendida e tudo, e observar volume, sensibilidade do animal, em alguns casos de urolitismo obstrutiva em pequenos ruminantes, né, principalmente nos machos, a gente observa essa bexiga distendida, tá certo? Além desse exame externo, a gente pode fazer um exame interno, que é por meio do endoscópio, né, cistoscopia, ou laparotomia e laparoscopia nesses pequenos ruminantes. A palpação também, ela é muito importante ser utilizada, porque, por meio dela, a gente vai poder, nos grandes ruminantes, observar como é que está esse rim, né. O rim, normalmente, o rim direito, ele está mais caudalmente, por volta de 8 centímetros, em relação ao esquerdo, mas, quando o rumen está distendido, quando o animal ingeriu muito alimento e tudo, esse rim esquerdo, ele também, ele se desloca caudalmente, e acaba ficando caudal ao rim direito, e aí você consegue palpar com mais facilidade na palpação retal. E é importante lembrarmos, né, da anatomia desse rim. O rim normal de bovino, ele é lobulado, né, ele tem em médio de 18 a 24 centímetros. E nos pequenos ruminantes, o rim é semelhante ao rim de cães, é naquele formato de feijão. E como exames complementares, né, primeiro a gente vai observar, fazer a urinálise, é um exame que nos dá informações muito valiosas, sobre o sistema urinário, também a dosagem de ureca e creatinina, a gente vai saber como é que está essa filtração renal, como é que está todo o aspecto geral também do animal. A abdômenos sem tese, né, a técnica de coleta de líquido peritonial, e a análise desse líquido peritonial, ela é muito importante, porque muitas das vezes, nos casos de uroperitônio, né, urina na cavidade peritonial, a gente já fecha o diagnóstico, e aí tem peritonite química, não tem muito o que fazer, é complicado em animais de produção, a gente tratar essa peritonite química, ainda mais que quando ocorre isso, muitas das vezes é quando o animal tem um rompimento de bexiga, e aí o prognóstico, ele é muito complicado, é muito mal o prognóstico, né. Pode ser fazer também biópsia renal, radiografia, né, ultrassonografia, enfim, todos esses exames, eles vão complementar o nosso exame clínico, para podermos chegarmos ao diagnóstico corretamente, e tratar corretamente esse paciente. Então, pessoal, para a preparação dessa aula, foi utilizada essa literatura, recomendo que vocês leiam, estudem bem esse material, lembrando que isso é um resumo da nossa aula, mas continuem estudando, vejam os artigos da área, e na aula prática, vamos mais a fundo nesse sistema. Até a próxima aula, pessoal!